E tá pronto! Esse almoço na estampa maravilhoso. Arroz, feijão, farofa, couve e batata doce. Vamos, tá? Olha que delícia! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E hoje eu vim fazer uma almoção pra nós, porque menina, viajei no final de semana. Aí um monte de coisa pra resolver, uma almoção pra resolver, um vídeo pra resolver. Aí eu falei, ai, bora de almoço na estampa, ela? Deixa eu fazer aquele feijãozinho, aquele arrozinho, aquela farofinha. E o que mais tiver na minha geladeira disponível aí pra eu fazer. Então eu vou começar, porque o feijão ficou de molho, a gente viajou, deixou o feijão de molho na geladeira. Então eu vou começar colocando o feijão pra cozinhar. E eu vi uma dica na internet que você coloca o feijão pra cozinhar e deixa ele ferver no começo com a panela aberta, pra você tirar a espuma, que teoricamente nessa espuma tem o gás de peido ali. Se eu não peidar, aí eu escrevo aqui nos comentários aqui embaixo, realmente não peidei, tá bom? Porque hoje não vai dar pra saber ainda. Vocês peidam muito o feijão, gente? Peido muito, viu? Nossa! É um gás, né? Mas enfim, vou colocar mais uma pra cozinhar. Tá cheirando azedo, vou trocar essa água de molho e vou confiar. Essa farneira chique dela, ai como é chique, ela é chique ela. Quando a gente perguntou o link dessa farneira, gente, vocês compram aí na promoção, já acabou a promoção. Mas ela voltou até cara. Irmãos, eu paguei baratinho, mas só coisa. Vou pôr um pedaço de farneira de pão. Vou completar aqui com a água contrada da minha farneira chique. Eu coloco três dedinhos pra cima de água. Também já tá bom. Agora vou colocar aquela folha de louro. Também dizem que o louro também ajuda a reduzir os gases. Então a gente bota o louro. Ó, vou colocar aqui uma, duas, três, quatro. Essa folha de louro carcomida aqui. Ouvi dizer que não é bom colocar sal nesse momento, porque deixa o feijão duro. Não sei se é verdade, mas eu não ponho sal. Eu ponho sal só depois. Vou colocar aqui pra ferver e aí como eu disse, como eu vi na internet, conforme ele for levantar a fervura e der aquela espuma, eu vou tirando a espuma. Depois que eu tirar a espuma tudo, eu fecho e cozinho normal na pressão. E aí menino, eu olhei na geladeira e vi que tinha uma batata doce, daquela laranjinha gostosa. Não precisa ser usada. Então eu vou aproveitar e já vou descascar essa batata e já botar ali pra cozinhar. Tem uma batatinha doce também na refeição que eu gosto. Vou pegar cinco de alho, que vai três pro feijão e dois pro que tiver mais pra ouvir. Agora sim vou cortar minha cebola. Gente, se liga a quantidade de espuma que saiu do feijão. Isso aqui ia virar peido para toda a sua família. Ai, não é tão fácil não tirar essa espuma, viu? E tem mais uma espuma que é aqui. Ai, eu acho que esse feijão aqui vai quinze minutos na pressão. Já estou encalorada, já tirei a blusa. Agora eu vou fazer aquele arrozinho de todo dia. O panela já pegou pressão, viu minha senhora? Todo esse barulho, não é? Talvez seja o seu panela aí na sua casa também, dá uma checada. Mas agora eu vou fazer aquele arrozinho gostoso. Vou fazer uma xícara e meia de arroz. Essa daqui. Com o fogo desligado mesmo, eu vou colocar o restinho que eu tenho de óleo aqui na minha casa. O equivalente a uns dois adentinhos de alho. Um punhadinho de cebola. Já boto logo o arroz. Xícara e meia. Aí só agora eu ligo o fogo e refogo isso aqui. Uns dois minutinhos. Já vou colocar aqui meia colher de chá de sal também. Enquanto dá uma refogadinha aqui, eu já checo para ver como é que está a batatinha cozinha. Batatinha... Ih, menina, já está boa. Já está mais que boa. Vou desligar. Eu tenho que tirar essa água aqui para ela continuar cozinhando. Dá um joinha no vídeo, querida. Faz favorzão, menina. Essa, eu estou de casa, é um tranco, viu, gente? É um diabão mesmo. Estou terminando de refogar o meu arroz. Vou tu ir essa panela de pressão aqui, ó. Botando uma pressão. Agora eu vou jogar três xícaras de água aqui nesse arroz. Água fria mesmo. Três xícaras de água, já que eu coloquei uma e meia de arroz. Tem que colocar o dobro. Aí dá aquela mexidinha. Dá aquela provadinha na água para ver se está bom de sal. Ah, também é que bom de sal. Vou subir esse fogo para o alto e já deixar a gente aberta aqui. Entendeu? Quando começar a ferver, eu abaixo o fogo e tampo. E enquanto isso, a dona de casa, ela é útil, deixa eu falar. Ela já lava a travessa com feijão e sábua de molho. Não tem muito utensílio aqui nessa minha casa. Ei de ganhar panelas novas, pessoal. Por enquanto, a gente vai assim, enquanto cozinha já lava, pode usar a mesma panela, entendeu? Então, já secam. Está secada mais ou menos, também precisa ficar tão seco. Aí já vem com a batata. Para essa travessa, bota ali na mesa. Já lava a panela. Eu vou fazer aqui nessa panela o refogado do tempero do feijão. Tudo assim, agendizada, né? Agendizada ela. Já falta o fogo. Acendeu, já vamos refogar. Quando o meu óleo acabou, eu vou no azeite. Quantidade exacerbada de azeite. E aí, tudo isso aqui de alho, eu vou deixar só um pouquinho para fazer a copa. Mas eu gosto do meu feijão com bastante alho. Eu prefiro o feijão com alho só, ao invés de cebola. Mas, se tem muita cebola aqui em casa aqui, vou botar um pouquinho de cebola também. Já passei a água na mesma colher do arroz. Já reutilizo a colher aqui, entendeu? Aí eu vou botar aqui, vou baixar um pouquinho o fogo. E vou botar meus temperinhos, que eu gosto no feijão. Então, um pouquinho de açafrão. Último resto, eu tente comi nesse caso. Aquela páprica, nunca fez mal para ninguém. Um pouquinho de pimenta. Meu feijão acabou de estar o tempo. Na real, assim, eu costumo fazer a refoga depois que o feijão já deu o tempo. Mas, como eu sabia que estava faltando dois minutinhos, já comecei a refoga. Não, para agilizar, que eu estou com fome, gente. Aí depois o povo fala que ser dando de casa não é trabalho, né? Nossa, eu recebi já tanta crítica aqui no meu canal de eu estar fazendo culinária. Como se eu estivesse reforçando no lugar da mulher na cozinha. E, assim, o trabalho doméstico, ele é dado para a mulher por infinitos fatores. Essa divisão do trabalho, de gênero, capitalista, uma loucura. Mas, ainda assim, muitas mulheres precisam fazer a própria comida, sabe? Eu moro com outra mulher. Então, assim, alguma mulher vai ter que fazer comida. Que, geralmente, eu faço o que eu posso fazer comida. E isso aqui é importante a gente reforçar. A gente sempre lembrar que é trabalho. É um trabalho não remunerado, inclusive, é o trabalho que sustenta todos os outros trabalhos, né? Porque a gente comer, a gente está alimentado, a gente está limpo, a gente está de banho tomado, a gente está de roupinha lavada. É o que faz a gente ter energia e força para trabalhar o trabalho remunerado. Essa consciência de que trabalho doméstico é trabalho. Vamos criticar o machismo institucional do capitalismo. Enquanto isso, tirar a pressão do feijão. Uma colherzinha. Dizem que não pode, mas é o que eu estou tendo tempo agora. Eu pego esse feijãozinho que eu coloquei aqui no refogado. E aí eu vou amassar ele com o fundo da concha. Para ele fazer a base do caldo grosso. Para eu colocar no resto do feijão. Vocês fazem assim na casa de vocês também, gente? Deixa aqui nos comentários para mim como é que você faz o seu feijão. Porque eu acho que é a primeira vez que eu passo a receita de um feijão zero aqui no canal. Amarelinho, assim, por causa da cúrcuma, da páprica. Aí eu vou colocar sal, porque eu não coloquei sal até agora. Ou já coloquei sal? Meu Deus, acho que não. Aí eu venho aqui com o panela de frição, que tem todo o resto do feijão. Vou caçar as folhas de louro, que eu de agora já não quero mais o louro. Venho com o meu refogado temperado do feijão amassado aqui nessa panelona. Casca essa panela de sabor. Temos o feijão. O caldo não ficou tão grosso. Aí quando acontece que o caldo não ficar tão grosso, eu não vou continuar cozinhando, porque esse feijão já quase passou. Então eu só vou dar mais uma macetadinha aqui. Só para terminar de dar uma engrossada nesse caldo. Mas também não ligo não, de não estar tão grosso. Tá bonito, ó. E o arrozinho também. Acho que já tá pronto, já tá pronto. Aí, ó, se não tem água no fundo aqui, tá pronto. Tá pronto. Desliga. Deixa tampado ainda. Temos arroz, temos feijão, temos batata doce, que eu vou dar uma temperadinha já com limãozinho, azeitinho, salzinho. E aí, aqui na geladeira já temos couve picadinha, que a Juliana, minha namorada, picou já. Já não tem mão, gente. Olha aí que maravilha. Agora eu vou fazer uma couve refogadinha bem rapidinho, com esse alho que eu já tenho aqui. Vou fazer um pouco também, que tem cebola aqui já. Então para a couve eu vou aqui bem rapidinho, azeite, um dente meio de alho. Vou esperar esse alho começar a dar uma tostadinha. Enquanto isso, já vem aqui para outra frigideira. Veja que ela é amassadinha, é bom que cabe duas frigideiras na boca do fogão. Vou botar aqui uma quantidade generosa de manteiga, porque eu vou fazer uma farofinha. Vou botar isso aqui na outra frigideira, a alho já está dando aquela douradinha. E assim, não precisa deixar o alho dourar muito, não. Eu não gosto de deixar ele dourar muito, não, porque eu acho que ele fica com sabor gostoso quando ele está assim, mais para cruzinho. Já joga couve, já bota um salzinho, vou colocar uma refogadinha básica. E muito rapidíssimo, tá pronto. Não se vou desligar que a minha manteiga eu estou queimando de um lado, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, querida. É de graça. Ai, ativa o sininho para você receber as notificações, sempre que tiver vídeo, para você saber. Minha manteiga deu aquela dourada, é bom para ela ficar com sabor. Eu já vou com a cebola. Olha, adoro legalmente, hein. Já fui olhar na dispensa para pegar a farinha, está tudo aqui. Já está com a cebola caramelizada da manteiga aqui. Fui pegar a farinha de mandioca, acabou. Não tinha farinha de mandioca para fazer farofa aqui em casa. Tinha essa farinha aqui que eu comprei na feira, que é uma farinha de mandioca fermentada. Se eu não me engano, ela chama farinha cuba. Ela é bem comum no norte do Brasil, que eu nunca fiz. Mas até onde eu sei, você tem que fazer ela com bastante coisa úmida. Tipo assim, seria o caso de eu jogar a cenoura aqui. Nem dá muito tempo dela refogar, não. Só dá um tempo para ela esquentar aqui. Um pouquinho mais de manteiga para garantir. Vamos torcer para essa farinha ficar, dar uma farofa boa, né. Não vou pôr muito, não. Vamos cozer essa farinha. Está muito dura. Ai, gente, eu acho que essa farinha, eu não sei se ela tem que hidratar. Eu estou com medo de jogar uma água em isso aqui, virar um bololô. Vem água assim. Só para ver se dá uma hidratada aqui. Ainda está dura, mas está melhor. Ai, gente, eu coloquei mais água. Deixei ela aqui dando uma secada na água. Ela deve até crescer um pouquinho. E ela ficou menos dura. Está bem saborosa. Essa farinha é bem saborosa. Mas não sei se está certo ainda. Se você souber fazer essa farofa, essa farinha aqui, senhora, dá a dica aí nos comentários. Porque eu vou comer desse jeito, entendeu? Que está gostoso. Mas não sei ainda se está certo. Mas é isso. Temos a farofinha delas também. Está pronto o meu almoço honestão. Vou empratar aquele meu maravilhoso marineque fundo. A batata doce. Eu temperei com limão, lemon pepper e um pouquinho de sal. E está pronto. Esse almoço honestão maravilhoso. Arroz, feijão, farofa, couve e batata doce. Vamos, tá? Olha que delícia. Ai, que maravilha esse pratão, gente. Olha o almoço honestão dela. Bom, e agora eu vou provar para falar que está bom. Começar aqui pelo arroz e feijão. Clássicos. São clássicos, né, gente? Delícia. Faltou um pouquinho de sal do feijão, confesso. Mas está delícia. Gostoso. A farofa, menina. Que gostosa. Ela se amante com um pouquinho dura ainda. Eu acho que talvez essa farinha tenha que hidratar antes, se eu não me engano. Mas está gostosa. Batata doce com limão, lemon pepper e sal. Que é perfeito. Cofidinha. Estava maravilha do mundo. O couve está impecável. Ai, gente, que delícia esse almoço. Eu não me fobe. Então é isso. Esse foi o almoço honestão de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você faça um almoço honestão aí também muito gostoso para você. Tá bom? Que você merece se alimentar gostosinho, saudável. E um beijo, querida.